Obrigado. Bom, meu nome é Alex Fatal e eu sou professor e assistente da Universidade de Pensilvania Estatal do Departamento de Cine e Video e Estudios de Medios. Acaba de terminar un doctorado e postdoctorado na Universidade de Harvard formado como antropólogo. E a tesis doctoral que vou compartilhar hoje se chama no español Marketing a Guerrillas, Guerra de Información e Desmovilización de Miembros de las FARC. E basicamente indaga sobre como o Estado busca promover a desmovilización das filas guerrillas utilizando estrategias e tácticas que vêm do mercadeiro e da publicidade. E tamén como se cruza eso con a inteligencia militar e como buscan exprimir os desmovilizados para información, para llevar a cabo a contrainsurgencia. Entón, mira un pouco como se coproduce a militarización e a marketización. Entón, é um estudo etnográfico feito através de muitos anos. Arranquei o doctorado em 2007 e estado pendente desse processo de o que o Estado chama desmovilización individual. Obviamente neste momento é um antecipo, aunque muito distinto, do que pode vir com a desmovilización colectiva das FARC. Isto foi um pouco contradictorio, uma desmovilización individual, que normalmente é deserción. Pois como as Naciones Unidas han enmarcado a desmovilización, é um processo colectivo que deve passar depois de uma firma de um acordo. Mas nesses anos, entre 2003 e até agora, chegando ao 2016, há habido uma especie de desmovilización sem um processo de paz. Entón, é um estudo de caso de algo moi particular. Uma pergunta adicional, qual é o que é a antropologia, sobretudo a antropologia colombiana e também de profissionais internacionais investigados na colombia para a superação do conflito e para a construção da paz? Eu acho que a antropologia é fundamental. Eu acho que há um reconhecimento do valor etnográfico, de conhecer em profundidade as dinâmicas sociais, culturais, territoriales. Obviamente neste momento todo mundo está falando da paz territorial, mas esta palavra territorial não é fácil. e é muito difícil falar da territorialidade sem conhecer o território. Então, o trabalho de campo a longo prazo, eu acho que nos pode dar muitas luzes para pilotar umas dinâmicas que vão seguir sendo muito complexas. Alex, muito obrigado. A ti. Obrigado. A ti. Obrigado.